Tá vendo, então, se cola ou não cola, mas do ponto de vista de quem entende do direito, que é o professor Gustavo Sampaio, que tá conosco também, professor da Universidade Federal Fluminense, ele é professor de Direito Constitucional, professor, assim que o áudio foi divulgado, demorou um pouco, algumas pessoas começaram a se movimentar no sentido de falar o seguinte, tá vendo aí? Não tem nada de irregular, ele falou ali que não era pra fazer. E aí, professor, qual que é a tua avaliação com aquilo que a gente conhece, né, sobre o áudio, que é o conteúdo dele, o senhor vê elementos, indícios de crime ou de que não houve crime nesse momento? Boa tarde. Evidentemente que vejo, mas é preciso ir além. Boa tarde, Diego, boa tarde, Sakamoto, boa tarde, Carla e a todos que nos acompanham no All News. Diego, uma investigação criminal, investigação em torno da prática de um ato dito delituoso, não se faz apenas com uma declaração, com a interpretação do que disse um determinado agente, um outro determinado ator, mas com um esforço probatório que deve ser necessariamente sistemático. Sistema é conjunto de partes interdependentes. De maneira que o que disse o presidente pode importar, sim, desde que isso seja cotejado com uma sucessão de outros depoimentos, Diego, com uma sucessão de provas documentais, eventuais provas periciais que se produzam no curso do apuratório das investigações. É claro que o ex-presidente, como qualquer pessoa, aqui não se trata só dele, sempre vai tentar dizer aquilo que menos possa lhe incriminar e que mais possa lhe favorecer. É natural isso na dicção do ser humano. Então é preciso que agora nós casemos todas as manifestações, todos os depoimentos e todas as provas, para a partir daí chegarmos à verdade. E acho que a Polícia Federal tem aparato tecnológico, competência, expertise técnica, a saciedade para isso. Creio que as investigações estão evoluindo, creio que novas pessoas serão ouvidas, novas figuras políticas poderão aparecer no curso dessas investigações. E o que disse o presidente? A palavra do presidente não terá valor, se não a partir do que ela for temperada e obtemperada com tudo aquilo que tiver sido dito pelos demais. E te digo o porquê para concluir, Diego. Porque as investigações não estão apurando apenas crime de interceptação telefônica da Lei 9296, que é a Lei das Interceptações de Telefonia. Não está apurando apenas crime, por exemplo, de invasão de dispositivo eletrônico do artigo 145A do Código Penal. Está apurando também a associação criminosa, compreende? Que é aquele crime do artigo 288, pelo qual várias pessoas se reúnem para o atingimento daquele fim delituoso. Então, nesse sentido, nunca vale a palavra de um. Certamente valerá o produto decorrente da interpretação de tudo que for dito e, sobretudo, das contradições que forem localizadas entre os depoimentos prestados. Tem pergunta, Sakamoto? Professor, boa tarde. Obrigado por ter pedido o nosso convite aqui no All News. A gente tem visto o desenrolar dessa ação, das desculpas, de tudo que é colocado na mesa, pelos aliados do presidente, dizendo que não aconteceu nada de errado. Como o senhor colocou, é claro que tudo isso depende de uma conexão com outros casos, com outras histórias, com investigação. Isso não é a investigação por completo, isso aí é uma parte da investigação. Mas uma coisa que sempre me chama a atenção quando vem essas justificativas é que, mais para frente, algumas delas acabam batendo de frente com a realidade quando novas provas acabam aparecendo. E, a depender do que seja dito pelos envolvidos neste momento, essas declarações de negativa ou ah, não, aconteceu de outra forma, pode ser usada na investigação e no inquérito contra eles ou no julgamento mais para frente? Ou seja, tudo o que eles estão fazendo agora, dando justificativa, dizendo que aquilo é aquilo, não, aquilo é outra coisa, ou seja, falando pelos cotovelos para tentar se justificar. Esse montante de justificativas pode ser usada contra eles no julgamento? Bem, nesse caso, Sakamoto, eu tenho que dividir a resposta para ser tecnicamente sério e responsável em duas partes. Em primeiro lugar, em relação ao fato de eventualmente faltar com a verdade nos depoimentos, de eventualmente criar histórias, subterfúgios e escapar da realidade dos fatos, eu vou dizer para você que não, que isso não pode implicar, embora saibamos que o investigado não precise produzir prova contra si e não deva, mas que o depoente, a testemunha, tem o dever de dizer a verdade, já está na jurisprudência o sentido de que, e a interpretação de que, toda vez que um mero depoente, uma testemunha, vai falar sobre um fato que não lhe é imputado, se aquilo der a chance de reverter contra si uma investigação e uma futura acusação, aquela pessoa não tem o dever de dizer a verdade porque há uma cláusula pétrea do sistema constitucional que estabelece que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, quem tem que produzir a prova no sistema acusatório para levar a pessoa a uma condenação criminal é o Estado. Eu não posso esperar que a própria pessoa se acuse ou confesse. Essa é a primeira parte da resposta, mas vem uma segunda parte que julgo igualmente importante. É que, na verdade, nessa tentativa idolátrica de escapar daqui e dali, cada um querendo salvar-se a si e aos seus parceiros, criando histórias, criando subterfúgios, criando fatos que não aconteceram e isso pode gerar uma consequência que não decorre de uma confissão, que não produz prova contra si, mas uma consequência de serem localizadas profundas contradições nos depoimentos e, muitas vezes, uma determinada prova é um meio de prova para uma outra prova. Então, se os investigadores, daqui a pouco, ou talvez já esteja acontecendo isso, localizarem contradições manifestas entre os depoimentos, essas contradições serão verdadeiras pontes para se chegar a conclusões investigativas, inclusive a indiciamentos no relatório final do inquérito. Então, nessa segunda parte da resposta à tua questão, eu posso afirmar categoricamente, essa criatividade que os depoentes estão tendo de dizer o que eles querem pode gerar um contra-vapor, pode gerar uma resposta contrária ao próprio interesse do que nós chamamos de autodefesa. O que é autodefesa? É aquela defesa feita pela própria pessoa que pode ter contra si a acusação. Então, a depender do caminho das investigações, isso pode ser muito ruim para certos atores dessa relação que envolve esse possível fato criminoso. Certo. Professor Gustavo Sampaio, sempre uma aula. Carla, você tinha uma última pergunta a fazer? É, eu quero. Posso liberar? Só uma perguntinha que complementa a do Sakamoto, na verdade. Então, por exemplo, doutor, o fato do Ramagem ter omitido para a PGR, lá atrás, durante a investigação, a existência do áudio, também é algo que não pode ser usado, digamos, como mais uma prova contra ele. O fato dele, lá atrás, não ter falado sobre a existência desse áudio para a PGR, quando a PGR começou a investigar esse caso. Carla, vai depender do andamento das coisas e da interpretação que for feita sobre o fato. Eu digo porque, quando uma pessoa é chamada perante autoridade policial, isso vale também perante, por exemplo, juízo ou comissão parlamentar de inquérito. Para depor sobre o fato na condição de testemunha, se ela é meramente testemunha, ela tem o compromisso de dizer a verdade. E se ela faltar com a verdade, ela comete crime. Aquilo traduz prática delituosa prevista na legislação penal. A flexibilização que foi dada na jurisprudência quanto a isso é sobre casos em que a pessoa vai como testemunha, mas se ela depuser num determinado sentido, aquilo produzirá prova suficiente para ela ser acusada lá na frente sobre um determinado delito. Então, nesse aspecto, se entende que, se a depender do depoimento, ela poderá provar algo contra si, então ela não é obrigada a dizer a verdade. Então, eu vou te responder, Carla, que, em relação ao delegado Ramagem, se se entender lá atrás que ele já antevia e que era legítima essa antevisão, que o que ele dissesse fosse operar efeito contra si, ele estará beneficiado pelo direito a não produzir prova contra si mesmo. Mas, se não, se se entender que naquele momento ele estava na condição de testemunha e que, portanto, ele apenas estaria a depor sobre um fato, então a ocultação da verdade pode ter o que nós chamamos de significação penal. Por isso eu te falo que vai depender um pouquinho da interpretação que será feita ali na frente e nós teremos mais convicção disso em dois momentos. No momento em que se fizer o relatório final do inquérito e a autoridade de polícia disser se ela indicia ou não indicia esses ou aqueles agentes, por esses ou por aqueles crimes, note que nós temos investigação de associação criminosa, interceptação ilegal de conversa telefônica, invasão de dispositivo eletrônico, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, é muito crime investigado. Lá na frente o delegado no indiciamento vai dizer o que ele entendeu sobre e mais à frente um pouco a autoridade do Ministério Público, que é quem acusa ou não, é que vai interpretar se houve ou não crime contra a administração da justiça por parte do delegado Ramage.